Olá, eu sou Norberto França e esse é o quarto vídeo de respostas e opiniões para os colegas que me perguntam por DM lá no Instagram. O Instagram é o meu canal de comunicação, de interação com vocês aqui. Eu deixo o link sempre aqui na descrição. Qualquer pergunta, qualquer dúvida, curiosidade, é por lá que eu atendo vocês, que eu respondo. Então, não sei se vocês perceberam que eu passei a fazer semanalmente também os shorts. Eu coloco geralmente as terças-feiras, segundo eu coloco um vídeo novo aqui na playlist de equipamentos. E, na terça, eu jogo um shortzinho falando de alguma curiosidade, da forma que eu uso algum recurso, algum equipamento específico. Direciono isso para os colegas que me perguntam também e aí é uma forma de responder também, fora esse vídeo aqui. A primeira pergunta é sobre apoio, patrocínio, endorsement. E as pessoas estão perguntando se eu passei até o apoio da Roland e, como vocês podem ver, estou aqui vestido com essa linda camisa da Roland. Gosto muito da Roland e eu tenho camisas também da Yamaha, da Korg, da Emu System, da Hammond, da Mugi, etc. Da Sequence, eu tenho camisa da Tokai também. Eu não tenho apoio de nenhuma marca, apesar de gostar de todas, tenho camisas de todos eles. E não sou o endorsement. Não tenho camisa da Nord porque eu tenho um problema com vermelho. Já baixa o teclado. Então, está bom demais. Aquele ali, aquele Nord ali, está preto, inclusive. Brincadeiras à parte, vocês estão vendo que estão praticamente quase todos os teclados estão aqui. Falta só o Lauer. E eu vou responder de forma mais séria e objetiva. A questão de crítica. O pessoal, rapaz, tu criticou tanto a Roland e agora está elogiando tanto. E é verdade. Desde comunidades do Orkut que a gente participava, era muito ativo, fez grandes amizades, como também a CintBR, lá no Yahoo, que era uma comunidade muito forte. Onde os tecladistas compartilhavam suas experiências sobre os seus setups, sobre os seus equipamentos. Era um debate muito saudável, muito enriquecedor. Hoje, esses senhores, alguns são colecionadores de máquinas incríveis, são gente muito boa e que o nosso contato permanece até hoje. Embora não faça parte mais de grupos, nem no Facebook, nem no WhatsApp. Eu tenho uma certa aversão a grupos hoje em dia, porque é muito professor para pouco aluno. Eu prefiro filtrar as informações, porque existe um comércio muito grande, uma divulgação de coisas equivocadas, muito grandes. Mentiras mesmo, mentiras, né? Vamos falar a verdade, mentiras. Muita mentira. E eu sempre fui contra isso aí. Sempre falei, puxei a orelha de muita gente. E sempre o pessoal, alguns colegas falavam assim, ah cara, você tem que ser mais político, você é um cara que você influencia muito, você tem uma voz de peso, você podia ser mais brando com as marcas e você poderia ter algum apoio. Inclusive, vou até expor, às vezes é bom expor. Até em relação a Roland, tinha um cara, um senhor, antigamente no Orkut mesmo, que ele trabalhava para a Roland e ele tinha uma comunidade da Roland, Roland Brasil, Roland Teclados, no Orkut. E eu criticava alguns produtos, porque não é questão da marca, tá? Para vocês terem ideia, o pessoal me chamava de rolandeiro, né? Quem tem muito Roland, quem tem muito Korg, é corgueiro, essas coisas de tecladista, de músico, né? Então eu era um rolandeiro, então eu sempre tive muitos teclados da Roland, teclados raros, inclusive, para a época, né? Eles eram raros. Eu criticava, porque eu gostava muito do Phantom X e quando saiu o Phantom G, eu não gostei da máquina. E eu criticava bastante em comparação ao Phantom X. Hoje, mais de 15 anos depois, até o Phantom G, que eu não gostava, eu já tive. E eu acho legal, comparado às máquinas que o sucederam, infelizmente. Então, quando eu achei que o Phantom X era ruim, eles não tinham lançado ainda o FA06, o FA08 e depois o FA07. Esse FA06, esse sim, me deu vontade de quebrá-lo. Sinceramente, se for um teclado que eu tive raiva, não durou um mês na minha mão. Passei para frente, com muito desgosto. Até comentei com amigos da Roland que tinham sugerido por causa dessas expansões virtuais. E eu tenho o XV3080 expandido. E aí eu fui comparar com as placas, as virtuais com as placas, na época. E a do FA06 era um lixo. É um lixo, porque ele não mudou. Ele continua sendo um lixo, na minha opinião. Lógico, você que tem o FA06, não se doa. Tá? Não se doa. Se bem que eu já estou acostumado, desde a época do Orkut também, com gente que a gente criticava equipamentos que elas achavam ruim. Mas a ideia não é essa. E tudo depende de como você vai usar. Para que você vai usar. E graças a Deus, eu acho que de uns oito anos para cá, algumas máquinas da Roland deram um salto absurdo. A partir do New Phantom, a partir do Júpiter X, do Júpiter 6M, eu fiquei realmente empolgado. Mas alguns colegas vão falar, ah, mas o Júpiter 80 é muito bom. O Integra 7, que eu falei semana passada, é muito bom. É. Mas no Integra 7, por exemplo, eu não gostei. Eu achei também das placas. Eu achei parecido como elas soam, como o FA06. Então, não. Já no Júpiter XM, elas soam iguais. As placas SRX. E eu falo isso porque eu tenho. Eu tenho as SRX. Tenho duas. Estou procurando uma terceira. Para instalar no modo, no XV3080. Tenho ela aqui no... A virtual aqui no Phantom, agora o SX, já com upgrade. E tenho aqui no Juno X. E tive também no Júpiter XM. Então, é comparar com o que... Até me falaram. A pessoa da Roland falou assim, não, mas aí... Aí é desleal. Tu está comparando, na época do FA06, a virtual com a hardware de verdade. Eu falei assim, no final é tudo digital. Porque o hardware de verdade, ele também tem informação digital ali dentro. Então, o problema não é o digital. O problema é o hardware. Então, o problema era o FA06. Tanto que hoje, o mesmo sistema digital que era usado no FA06, está sendo usado nesses teclados atuais. Com grande qualidade. Então, nessa época já, do Orkut, eu criticava lá na comunidade da Roland. Porque eu sabia que tinha gente da Roland lá. O dono trabalhava na Roland, o dono da comunidade, o moderador, o criador. Era o único cara que administrava tudo. Era ele, não tinha outra pessoa. Então, ele trabalhava para a Roland. Então, ele... Toda crítica que eu fazia, ele ia lá e apagava a crítica. Essa crítica sumia. E aí, a gente fazia parte de outras comunidades também. A tecladista, que na época era a maior que tinha de tecladistas. Essa comunidade era aberta e livre. Hoje, vocês entendem uma censura. Vocês sabem o que é uma censura. Então, nessa época, já tinha censura. Tinha um censor na comunidade da Roland. Porque ele trabalhava lá, queria dar uma puxadinha de saco. Mas tudo vira. A Roland voltou a fazer excelentes equipamentos. O cara foi demitido da Roland e passou a ser o pior crítico da Roland, amargurado por ter perdido o emprego dos sonhos dele, que era trabalhar para a marca. Então, assim, o vestir a camisa, linda por sinal, às vezes faz muito mal. É uma questão de cabeça. Eu gosto muito da Roland, assim como eu gosto muito da Yamaha. Então, eu estou sempre falando isso. Como eu gosto muito da Nord, como eu gosto da Korg. A questão de preferência é uma questão muito subjetiva. Eu costumo falar nas consultorias que eu faço que todos esses teclados fazem a mesma coisa. Você tem que conhecer os recursos daquele instrumento, o que eles podem te oferecer, o custo-benefício para o seu trabalho, o investimento, o que ele vai te trazer de retorno. E assistência técnica, manutenção, manutenção preventiva também. Você precisa cuidar bem, zelar pelo seu instrumento e a durabilidade dele. Tem marcas que terceirizam a produção dos seus componentes, das suas placas, da parte de rádio. Não tem um estoque. Durante muito tempo, tem marcas que eu tive aqui, tem marcas que eu não pretendo ter mais. Tem marcas que eu nunca quero ter. Porque elas usam peças de outros fabricantes. E aí, isso quando é descontinuado pelo fabricante original, pelo fornecedor deles, você tem um grande problema. Porque geralmente essas empresas não têm um estoque prevendo essa assistência técnica. No caso de Roland e Yamaha, isso não acontece. Então, assim, tem equipamentos que eu não tenho interesse de ter por esse motivo. E algumas marcas também. Eu já tive vários problemas. Eu critiquei por anos a Crosweil. Apesar de gostar bastante dos timbres, dos sons, dos recursos. Eu tenho um pé atrás já há mais de 20 anos. Já tive muito prejuízo com Crosweil. Já peguei alguns Crosweils até recentemente. Um PC3 LE para usar aqui no estúdio como módulo. Deu problema também e eu me desfiz dele. Então, assim, é preciso você avaliar todas as possibilidades, os prós e os contras. Algum tempo atrás saiu até um meme meu com o XPS 10. Porque eu criticava bastante o XPS 10 e saiu um meme. E os caras disseram, rapaz, por que tu critica? Eu falei assim, gente, existe mercado para tudo. Vamos para a nossa atualidade aqui agora. Não vou nem falar do passado. Vamos falar do presente e do futuro. Você que tem um XPS 10 e é feliz com ele. Claro, graças a Deus, eu torço por você. E isso pode ser maravilhoso. Se é bom para você, já está valendo. Mas isso pode ser maravilhoso. Pode ser até um sinal de grande sabedoria. Dependendo por que você comprou o XPS 10. Se você comprou o XPS 10 só por causa dos 32 MB de sample, está limitada essa sabedoria. Mas quando você vai comparar, tem gente que fala assim, Ah, ele faz a mesma coisa que o Phantom SX, que custa 28 mil. Faz. Ele tem teclas brancas e pretas, ele tem som de piano, ele tem som de órgão, ele tem som de pads, ele tem tudo que esse teclado tem. Menos os recursos, a qualidade do hardware, a durabilidade, o conversor, o filtro analógico. Então assim, não dá para comparar um teclado, sei lá, de 4 mil reais com o de 28, gente. Não dá. Mas se você vai tocar na praia, se você vai tocar... Eu não vou nem chegar ao extremo da praia, tá? Vamos voltar aqui e vou falar assim. Se você vai tocar na igreja, e na sua igreja você está usando o VS, o Multitracks, claro, está usando o Multitracks, e que já está com toda a parte pesada, de cinti, metais, as cordas, e você vai fazer praticamente ali o piano com o pad, o pad, coisas às vezes até o pad já está também, o tal do pad contínuo, pad infinito, então o pad do além, seja lá como você for chamar, não importa. Já está tudo lá no VS, entendeu? E você vai fazer só o piano. Para que você vai comprar um Phantom EX se está tudo no VS? Rapaz, você critica muito a Nord também, porque não faz tudo. O Nord não faz tudo que o Phantom EX faz, está longe de fazer o que o Phantom EX faz, mas é uma marca que tem uma durabilidade muito grande. É cara? É cara, mas esse aqui também é, entendeu? É cara, hoje não tem mais teclado barato. Teclado barato hoje é teclado ruim. Praticamente descartável com plástico de pinico, como eu sempre falo. Tem gente que ouvir uma verdade dessa dói, porque é o teclado que o cara tem. Mas eu não estou falando isso para ele, eu estou falando do teclado. E aí essa crítica ao instrumento, às vezes elevada, sinalizada para a marca. E não é, porque nós temos públicos diferentes, para aplicações diferentes, para níveis diferentes. Um é amador, estudante, outro é intermediário, vamos dizer assim, né? E outro é profissional. E mesmo o profissional pode usar um XPS 10, aí eu volto para a praia, para tocar na praia, para tocar num canto que, infelizmente, é mais arriscado ele levar um teclado top, né? Não vou nem falar só do Phantom EX, ou o Juno X aqui, ou o Mod X, 8 Plus, seja qual for. São teclados mais caros, que chamam mais atenção, então, bem que hoje não tem isso de chamar atenção ou não. Para ladrão e para maresia, no caso de praia, não importa o que é o teclado, vai servir qualquer um. O negócio é eles comerem o produto, no caso da maresia. Tudo tem a ver com a sua utilidade, como você vai usar e com o seu bolso. Quanto você vai ganhar? O que vocês precisam que o instrumento faça por vocês? E se vocês compram um teclado desse aqui, vocês vão saber utilizar? Vocês vão saber usar os recursos? Vocês vão ler os manuais? Vocês vão explorar o que vocês estão pagando? Porque vocês estão pagando por uma coisa que, às vezes, não usam. E eu não estou falando só do Phantom EX, não. Eu estou falando do Nord também. A maioria dos colegas que eu conheço que usam o Nord não atualizam. E, às vezes, tem problemas de bugs no teclado e reclamam. E eu falo assim, você está atualizado? Não, como é que faz? É um arquivo que você dá dois cliques, baixa, dá dois cliques e instala com o teclado conectado USB. Não tem o que fazer. Eu não entendo o que passa na cabeça de uma pessoa. Ou está com um instrumento, comprar e investir. Eu digo não utilizar, mas não conhecer o que você tem na mão. Você não pegar o manual, não ler. Lógico que eu não tenho nada a ver com o que você faz com o seu dinheiro. Mas, então, não reclame de não estar sabendo usar o recurso. Aqui não é tutorial, eu não dou curso, tá, gente? Eu não dou curso. A minha consultoria tem um direcionamento para o que o colega, o profissional precisa. Às vezes, não é um profissional, um tecladista, por exemplo. Às vezes, é um sistema de acústica, do ambiente. Às vezes, é uma consultoria voltada para a igreja. Muitas vezes, para a igreja, para equipamentos, para baterias eletrônicas, para sistemas de monitor, mesa de som. Apesar de eu não ser um operador de áudio de IPA, existem algumas coisas que a gente consegue ajudar muito bem. Porque precisa conhecer, precisa estar atualizado. E até muita gente fala assim, rapaz, você devia ter uma mesa dessa no teu estúdio, para substituir a placa de áudio e botar essa mesa aqui, que vai ser maravilhosa e tal e tal. Eu falo assim, gente, eu não preciso. A minha placa de áudio é muito top. É uma placa que é do preço de uma mesa. Por exemplo, uma Maidas M32. A minha interface de áudio, que é uma Fox White Pro, uma Rednet 16 Line, está na mesma faixa de preço. E não só pelo preço, mas pelos recursos, pela qualidade do áudio que ela me entrega e pelo excelente conversor que esse produto tem. E eu também não sou patrocinado pela Fox White Pro ou pela Pro Shows. Também não, tá, gente? Eu já uso há quatro anos essa placa, essa interface. Comprei em 2020. Estou muito satisfeito. Mas eu não comprei por causa de propaganda da Fox White no Brasil, ou por nenhuma promoção, ou por nenhuma endossa. Não, isso pra mim não é novidade nenhuma, a qualidade dela. Eu já conheço há quatro anos e sempre falei isso. Tem vídeos aqui falando do setup do estúdio. E eu repeti isso já em alguns vídeos. Eu gosto bastante. Então, essa coisa de equipamento, o entry level, versus equipamento top level, o XPS 10 versus o Phantom EX, não existe. Mas graças a Deus que nós temos o Phantom Zero. E aí eu já tive o Phantom Zero, tem vídeos aqui falando. E, gente, eu recomendo bastante. Eu falo assim, se você não pode ter o EX e também não gosta do XPS 10, Mas, cara, não pense duas vezes. Vai o Phantom Zero, que eu curto bastante. Troquei porque eu tenho mais recursos aqui. Já tem falando desses upgrades todos aqui, tem vídeo. Mas, gente, tudo depende de como você vai usar. Esses dias, um colega chegou fazendo uma pergunta lá no Instagram sobre a parte multimbral do Jupyter XM, que é praticamente igual a do Juno X. E ele falou assim, cara, para fazer essa parte multimbral, eu tenho que fazer isso, isso e isso. Eu não respondi. Era exatamente o que ele estava buscando. Só que a turma está muito acomodada. Eu estou falando para muita gente aqui que está acomodada. Eu sei disso. Não estou apontando o dedo para você. Pelo contrário, eu quero te inspirar a forçar o teclado. Ele já sabia a resposta. Provavelmente não tinha feito ainda. Eu não respondi. Por quê? Porque eu queria que ele fizesse. Eu queria que ele testasse. Já que ele não leu o manual, que seria o primeiro passo, baixar no site da Roland o manual e procurar saber disso. Se bem que o manual em português, ele é muito limitado. É só o ponto inicial, o kickstart. É o bater o centro. Não fala muita coisa. Você tem que baixar o manual de referência em inglês e ler aquilo ali, que ali tem mais detalhes. O uso avançado do instrumento está ali. Como eu já disse no vídeo do Jupyter, para quem está familiarizado com a marca vai entender muito bem o passo a passo. Com o editor em software, melhor ainda, porque está tudo na cara no editor. O XM tem muito submenu. Mas o cara já sabia o que ele tinha que fazer. Ele queria só a confirmação minha. E eu não dei, porque eu queria que ele testasse. E é isso que eu falo aqui. Gente, perguntas desse nível de acomodação que você pode ter no seu manual, eu não vou responder lá. Porque eu quero que a pessoa se sinta desafiada. Entendeu? Eu desafio a você a ler o seu manual. A usar recursos que você não utilizava antes. E que estão lá dentro do seu equipamento. E você, por comodismo, não foi pesquisar. Não estudou aquilo ali. E que pode ser um grande diferencial para o seu trabalho, meu amigo. Do colega. Do querido. Então, pode ser um grande diferencial. E se você for um cara criativo, o seu olhar criativo, pode abrir outras possibilidades. Você pode ter ideias muito frutíferas. E é muito divertido e prazeroso você descobrir um uso diferente para uma função que está ali no equipamento. Você, cara, isso aqui podia ser usado assim. E eles nem falam. Ou, será que alguém usa isso assim, dessa forma? Eu costumo ter um olhar, sim, para os meus equipamentos. E comprar equipamentos para buscar essa visão também. De inspiração e de criatividade do equipamento. Muita gente fala assim, mas você não faria isso que você faz no Phantom EX, no MO DX aqui, no Mod X? Não faria. E muita coisa que eu faço aqui, que eu posso fazer aqui, eu vou fazer aqui de forma diferente. Ele vai soar diferente. Não só a questão dos timbres, eles vão soar diferente. Mas os recursos vão me dar um outro leque de opção. Ah, mas isso, no final das contas, não é muito perceptível, sei lá, no PA da igreja, por exemplo. Eu falo assim, não. Dependendo da igreja, não é nada perceptível. Tá bom? Então, dependendo da igreja, da acústica da igreja, do som da igreja, do técnico de som da igreja, nada é perceptível. Nada é perceptível. Eu tô falando que, às vezes, realmente não compensa você fazer um investimento muito alto ou altíssimo pra tocar na igreja se você não tem um som adequado, se você não tem um ambiente adequado pra aquilo ali, cara. Então, sinceramente, se eu fosse ter equipamento, o pessoal às vezes pergunta, cara, tu não tá tocando em igreja, não tá servindo, tanto equipamento legal. Gente, glória a Deus pelos equipamentos. Eu trabalho, fuço bastante esses equipamentos, mas o meu objetivo não é só tocar na igreja. Eu não cumpri esses equipamentos pra tocar na igreja. Eu posso tocar na igreja com eles, mas eu toco pro meu Senhor todos os dias, não apenas na igreja. Esse aqui também é um local de oração, de conexão, de certos termos que vão ficando populares. Então, aqui não é o meu lugar secreto, não, porque ele não é secreto. E Deus me vê em todos os cantos. Ele me vê em todos os locais. Até em momentos que eu não queria que ele visse. Então, você tocar pra Deus não significa você estar tocando ou não na igreja. Gosto de tocar na igreja também, tá? No momento eu não tô tocando, mas eu gosto de tocar na igreja. Amo tocar na igreja. Amo servir. Mas tem muita gente que me procura pra construtoria, muitos colegas cristãos, que têm uma visão distorcida do serviço. E aqui eu tô abrangendo também esse papo, porque isso tem surgido muito nas consultorias, a questão de relacionamentos na igreja, a questão de problemas entre ministros e membros de igrejas que, na parte de som, na parte de palco, na parte de retorno, né? Então, equipes que não se comunicam muito bem. Então, os caras me perguntam como agir em certas situações. e às vezes essas perguntas já vêm meio que buscando uma resposta direcionada pro lado técnico demais da coisa. E você precisa avaliar cada situação, cada caso. E você trabalhar em equipe, trabalhar em conjunto, é difícil. Você tem que procurar olhar o lugar do outro. Nós, como tecladistas, geralmente essa visão, não tô dizendo que é exclusiva dos tecladistas, tá, gente? Mas nós, como tecladistas, já temos um encaminhamento natural praticamente a grande maioria. Hoje, todo mundo se auto-intitula producer. Todo mundo é produtor. Não importa se tem estúdio, se não tem estúdio, se tem equipamento bom, se só tem um controlador e um computador, mas tá lá. É o sobrenome preferido dos tecladistas. Hoje é producer. Então, é uma família grande e eu nem me intitulo mais produtor. Se você olhar na minha rede social, eu nem coloco mais produtor. E pro povo de igreja, às vezes, eu faço até questão de instigar o povo. Eu instigo, eu solto, perdoe, eu solto setas setas pra poder ver a reação. Eu fui apresentado a um pastor recentemente, esse ano, e aí o colega, meu amigo, falou assim, ah, ele é produtor musical, isso e aquilo outro. Aí eu falei assim, não, não, não. Não, não. Eu sou artista. Eu deixei de ser isso aí tudinho pra virar artista. Eu queria ver qual é a reação do pastor quando eu falasse que era artista, porque existe também um certo apejorativo por você se falar, se colocar, se autodenominar artista. Soa como se fosse um certo estrelismo, o que não significa que é. Então, assim, eu sou artista porque desde criança eu fui direcionado a trabalhar com arte. Então, dançando, cantando em coral e tocando. Cara, eu sempre fui, até teatro eu fiz na infância. Então, assim, eu sempre fui envolvido. Depois trabalhei com VJ, DJ. Então, isso vai se ramificando pra outras áreas que têm a ver com arte, com música. Então, me coloco como artista e isso, às vezes, choca um pouco o pessoal cristão, evangélico. Ixi, o cara já disse que é artista. Então, eu gosto de ver essa reação de saber onde é que eu estou pisando. Principalmente um pastor, um pastor mais experiente e tal. Eu queria ver como seria a reação. É uma coisa que eu sempre faço. Quem me conhece, outro colega falou assim de rapaz, eu fiz um post falando, vou até repetir aqui, falando uma filosofia de banheiro, como eu até intitulei lá, que tem gente que é o menos pior e se acha o bonzão, porque faz aquilo ali, às vezes, está tocando com trocentos mil multitracks ali, mas a pose é muito grande. Aí, um colega colocou assim, ironico, sarcástico, como sempre, sou eu, ironia, crítico, mas, gente, para poder tentar melhorar esse nosso meio, tanto musical, quanto o meio do serviço também, que a gente presta para o senhor, entendeu? Não é pensando no gerente que está ali embaixo, tem que pensar não. E, às vezes, isso é muito confuso, confuso, os problemas chegam, ontem, hoje é quarta-feira da semana passada, e ontem, terça-feira, eu tive uma consultoria sobre os Rollins, especificamente sobre o Phantom, e, e, à noite, eu tive uma, eu faço uma mentoria relacionada à adoração e louvor, e já, já é a minha sétima mentoria como aluno, tá? Sempre aprendendo e tal, e ontem foi um dia que deu, deu me questionar bastante porque veio um colega, é muito bom, quando eu recebo gente nova, nova que eu digo, pré-adolescente, por volta de 12 anos, e ter uma turma nessa idade, muito legal, chegando, e eu sempre peço para vir com o pai, o responsável, geralmente é o pai que também toca, a gente recebe, faz um direcionamento, e eu me sinto muito honrado, muito grato, quando essas pessoas chegam, sedentas, ouvindo com humildade a orientação que vai ser, a gente debate, ou escuta bastante também o que eles querem, lógico, com essa idade, o sonho da garotada é ter o norte, entendeu? é ter o norte, porque o norte é da moda, e é maravilhoso, é muito bom, mas tem que saber se o norte vai atendê-lo, principalmente assim, o cara tem uma estrada para percorrer ainda, e tem muita coisa que o norte não faz, e que o Phantom Zero faz, que o EX faz, então, gente, eu estou falando de norte e phantom, o cara está falando de uma coisa, esses dois aqui estão na mesma faixa de preço, dos 28 mil reais hoje, estamos em setembro, 2024, ok? Então, hoje, esses dois teclados estão na mesma faixa de preço, o que eu mostro para ele é o que ele vai precisar, né? Quando a gente fala de igreja, isso envolve mais coisas ainda, então, eu realmente chamo uma pessoa, no lugar de ser o pai o responsável, quando vem um tecladista de igreja, cara, vamos precisar comprar um teclado novo para a igreja, eu falo assim, certo, você é o tecladista, é o tesoureiro, qual a sua função lá, meu irmão, o cara fala, não, eu sou o tecladista, eu falo assim, cara, massa, aí eu pergunto se é presencial, se é online, a gente conversa, eu quero que tenha uma pessoa da igreja, sei lá, do presbitério, alguém que entenda ou responsável pela parte de compras, Tem vários ministérios e a parte do som, né? Música, instrumentos musicais, fica com o pessoal, às vezes não, é o pessoal da tesouraria mesmo que aprova ou não a compra, então, eu quero que tenha uma pessoa ali para não ser só a voz do músico, e aí depois fala, foi o Norberto que indicou, não, às vezes o cara distorce, eu falo assim, não, a igreja não, não precisa, eu vou dar um exemplo simples, eu atendi um pessoal aqui e o cara, ele trabalhava na igreja, aliás, eu nem sei se ele trabalhava, eu sei que ele dava aula para uma pessoa da igreja, e aí ele indicou que comprassem o Nord Stream 3 para poder a menina estudar piano, o Nord Stream 3 com tecla SW, certo, que custava, na época, 15 mil reais, tá, na época, e ela teve problemas no teclado, porque estava numa sala que tinha muita umidade e ele ficou com muito problema, aí veio aqui para eu ver o que era, aí eu falei assim, ó, isso aqui provavelmente é umidade e tal, e aí ela falou assim, não, na minha casa eu não tenho umidade, né, estava essa, era aluna dele, era aluna de teclado desse cara que indicou que era o músico da igreja, que era o professor de piano dela, de piano, né, atentem ao piano, e aí veio ela, veio a mãe, que é a esposa do pastor principal da igreja, ela é filha do pastor, eu falei assim, mas por que você comprou esse teclado se você está estudando piano? ele disse, não, porque ele disse que era o melhor que tinha, eu falei assim, não, não é o melhor que tem para você estudar piano com teclas waterfall e não vai te ajudar muito, e pelo preço dele você tinha um leque de opções para escolher, inclusive o M.O.D.X., ou o piano digital, é porque eu queria que tivesse mais coisa, mas você poderia ter, na época o M.O.D.X. custava, sei lá, R$11.000, era bem mais barato, e aí eu falei, não, o problema desse teclado aqui é a umidade, não, aí o cara, na minha frente, genuamente falou assim, ah, a umidade, geralmente, quando eu sinto isso lá na minha casa, eu tenho um Juno G, eu abro e passo o secador de cabelo e ele fica bonzinho de novo, eu falei assim, tu abre e passa o secador de cabelo no Juno G, tu vai fazer isso aqui nesse teclado, eu não recomendo, vamos botar numa sala com um desmudificador e eu fiz isso aqui, e aí a gente conversando enquanto, vê se melhorava o teclado e tal, aí eu perguntei, a senhora, a senhora não tem um desmudificador desse na sua casa, era bom que a senhora estivesse perto dele, não, na casa não tem não, o único lugar que saiu lá de casa, esse teclado, foi para tocar na igreja uma vez e para ficar na casa dele, quer dizer, a umidade, o problema de umidade, o conflito que o teclado estava dando nos botões, era por causa da casa do cara, que era o professor que nunca tinha tocado no norte, hoje ele tem até um norte de 34, mas o cara queria ter um norte para tocar na igreja e ia pegar e emprestar o da filha do pastor, tem muito o lance do eu quero dentro das igrejas, o tecladista às vezes não necessita daquilo ali, às vezes está usando multitrack, então eu tenho que explanar todos esses prós e contras para a igreja, porque não é o cara que vai comprar, se ele quer tocar, faça como eu, não estou querendo ser exemplo, nem um certo, nem um bonzão, mas cara, se eu gosto do M.O.D.X e quero tocar no M.O.D.X, eu compro, em todas as igrejas que eu toquei, geralmente eu levei o meu teclado, na última que eu congurei durante 22 anos, lá tinha um norte, foi comprado também com o Marcelo da Teclas de Ald, eu que fiz a ponte, indiquei e tudo, e eu não usava, às vezes até levava o meu stage quando eu estava com o stage, mas lá tinha o Electro 6, então eu levava o M.O.D.X e usava com o Electro de lá para órgãos, então era muito bom, não tinha problema nenhum, mas eu tinha o meu norte, quando eu ia usar o norte como uma coisa um pouco mais programado, com mais camadas, eu levava o meu stage 3, então com o M.O.D.X também, então eu nunca tive problema em levar o meu equipamento, por isso que eu sempre trabalhei, corri atrás para comprar equipamento bom, de qualidade, isso desde o século passado, gente, eu não estou aqui para falar de mim, eu estou dando só um exemplo, então assim, o que te move para tocar na igreja, o que você precisa para tocar na igreja, como é esse seu trabalho lá, isso você tem que, você tem que fazer um questionário e se responder, porque a igreja não é palco para show, se bem que tem muita igreja aí que está dando show, e às vezes o ego ele se sobrepõe ao servo, às vezes o artista, já voltei para mim de novo, às vezes o lance artístico, por isso que existe tanto preconceito e se torna pejorativo o termo artista, é porque às vezes os caras são estrelas, têm uma visão realmente distorcida do serviço na igreja, e a gente precisa conversar sobre isso ali, essa consultoria muitas vezes vai para esse lado também, de como você lidar em grupo, não é fácil você lidar em grupo, a realidade de cada igreja, não é toda igreja que tem um bom retorno, não é toda igreja que tem pessoas capacitadas a trabalhar com equipamento bom também, não adianta você ter um equipamento melhor do mundo e não ter pessoas capacitadas, e aí eu até volto para aquela brincadeira lá, por dizer e dizer o menos pior não significa que é bom você tem que diferenciar o profissional do cara que a gente chama aqui o bully o cara que mexe o cara que fuça no equipamento o cara tem que entender o que ele está fazendo o cara tem que sacar o que ele está fazendo dentro de todo o ambiente dentro da necessidade da igreja e aí exige um conhecimento maior não só do equipamento mas de áudio de acústica dos recursos do efeito que você tem a mão de como você vai você vai aplicar tudo isso naquele ambiente e como as pessoas que estão em cima do palco vão estar se ouvindo e com as pessoas que vão estar embaixo palco entre aspas né plataforma tá vulgo músicos ministros da música e quem vai estar embaixo louvando e adorando então as pessoas tem que estar ouvindo então o som não pode estar muito alto não pode estar muito baixo tem que estar audível a gente é só um condutor é um fiozinho condutor pra quem está lá embaixo então não importa o show não importa a iluminação a máquina de fumaça o telão de led entendeu os virtuosismos e tal importa a turma cantando lá embaixo você pode fazer o seu melhor com o XPS 10 ou com o Phantom é X depende do que você vai precisar entendeu realmente não é toda igreja que usa VS grande parte é que que não usam que tem um som deficiente que faz como pode vou dar minha opinião realista em muitos casos é até melhor é até melhor eu tenho acompanhado os meus amigos cristãos aí eu tenho acompanhado vários cultos eu sempre acompanhei mas eu tenho acompanhado recentemente igrejas que eu não acompanhava e tem uma igreja em São Paulo comunidade da vila eu acho que é presteriana eu tenho acompanhado por causa dos pastores de lá e eu gosto da teologia deles e tal e fico no meu domingo é buscando vários e alguns dias da semana também buscando os cultos de outras igrejas bater como referência eu estou fazendo essas mentorias e isso é muito bom para mim é um estudo e lá nessa igreja na comunidade da vila tem um piano que fica ali um piano acústico de armário eu não vi ninguém tocando ainda mas eu acho muito legal que o louvor é violão e voz ou violões e vozes é bem intimista totalmente diferente das que eu tive até hoje não estou falando da questão do violão a igreja mesmo é diferente mas o louvor é muito legal e a minha igreja também a que eu congrego hoje ela tem momentos que faz violão e voz e são belíssimos na verdade eu prefiro os momentos mais intimistas porque a igreja canta maravilhosamente eu tenho falado com muita gente eu tenho tido contato com com realidades diferentes e já que eu já tinha também por causa dessa minha consultoria tecnológica a gente já falou muito acho que desde a pandemia para cá isso nunca foi tão constante nas minhas consultorias que é a questão da bateria eletrônica no uso tanto não falo só na igreja tá gente isso casas de shows hoje tem que ter um cuidado maior com com o problema dos decibéis do volume da pressão sonora e controlar isso com um instrumento acústico é mais difícil né se você não tem você precisa investir muito mais no tratamento acústico no isolamento acústico depende de vários fatores depende do músico depende da baqueta depende do tipo de pele depende da bateria depende do de muitos fatores né toda não é só você encher de espuma que eu não aconselho atrás da bateria isso não é condicionamento acústico tá gente então assim essa parte de acústica para bateria para guitarras sempre foi um grande problema então eu estou abrangindo aqui hoje as perguntas e respostas e os guitarristas eles já são mais ligados à tecnologia eles já se adaptaram melhor já usam simuladores de amplificadores há muitos anos então já com guitarra é bem mais fácil o pessoal já está usando mais fones de ouvido né então já tem todo mundo já está já está para pular ou em guia e mesmo fones como porta pro ou outros qualquer fone que você possa usar existe ainda resistência para fones tem gente que não que não quer e geralmente são os profissionais que mais deveriam usar os retornos em dia são exatamente os que resistem os cantores eu há alguns anos fiz a conta agora 12 anos eu toquei num evento aqui gigantesco aqui numa casa de shows que tinha lotado e só faltei enlouquecer com a cantora um projeto que eu tinha de música eletrônica e a cantora do nada não conseguia se ouvir por causa das pessoas cantando e ela do nada inventou de tirar o Enia e aí piorou a situação porque ela não ouvia não tinha era tudo eletrônico não tinha retorno de palco pronto acabou com tudo isso estava sendo transmitido pela TV rapaz eu tenho tudo isso gravado eu já tenho experiência os músicos recentemente eu conversei com uma menina também da igreja que também não gostava de usar o fone de ouvido porque tinha uma experiência também que não era muito positiva mas está usando agora e melhorou muito porque a pessoa tem que se ouvir muito bem para tocar não só os cantores os cantores principalmente porque é um instrumento que tem a ver com a saúde dos caras cantores e cantoras os caras tem que preservar a saúde cuidar bem da voz e aí eu tenho um querido amigo aqui que trabalhou comigo durante muitos anos hoje ele é pastor e hoje mesmo coincidentemente eu falei com ele cara porque o cara cantava tinha um time de voz já tinha um drive na voz cantou comigo na banda te gravou tem álbum e aí ele passou um tempão sem cantar e aí recentemente a gente se aproximou estava me seguindo e aí eu estou seguindo ele também e aí ele falando já com aquela distorção na voz mandou o whatsapp esse bicho pelo menos tu está falando mas cuida dessa voz rapaz eu voltei a cantar agora mas o cara está assim se você for comparar a voz de antes é outro cantor e ele é pastor e é um pastor muito vibrante vamos dizer assim eu falei assim cara tu está na igreja pentecostal eu falei assim cara cuida dessa voz tem toda uma questão da saúde é uma preocupação e a gente isso gente eu não estou falando nenhuma novidade aqui se você se olhar na pandemia eu acho que eu fiz vários vídeos falando de saúde falando de postura para as pessoas que estavam em casa falando de bateria eletrônica tem pra caramba essa parte das baterias eu voltando da parte acústica muitas casas de shows bazinho de face optaram em ter uma bateria eletrônica ali por causa dos eventos da vizinhança que às vezes não tem um isolamento acústico condicionamento acústico tratamento acústico é diferente de isolamento acústico eu tenho vídeos também no facebook mas já estão muito antigos porque já tem 4 anos foi da época de pandemia quando todo mundo estava querendo gravar de casa e se adaptar querendo produzir a estenberg lançou um pacote de 3 meses e a gente procurou ajudar isso ao máximo as pessoas a produzir de casa a botar a mente criativa para funcionar num período muito ruim e dolorido para nós todos então eu sei que o vídeo hoje está muito longo eu acumulei muitas perguntas e muitas coisas durante essas últimas acho que 3, 4 semanas eu fui prorrogando o que eu não gosto muito de fazer então eu estou abrangendo bastante hoje essa minha consultoria eu me sinto muito bem em poder ajudar em poder orientar e me sinto muito honrado sabe grato mesmo a Deus por essas pessoas que se sentirem à vontade para perguntar tem uma turma nova muito tem uma turma sinceramente tem uma turma muito arrogante dona da razão aí eu sei que posso até estar suando assim também agora né arrogante dona da razão mas tem uma turma muito jovem que vive de ver as coisas na internet e acha que sabe tudo eu vou até dar um exemplo aqui tem um cara aqui em Fortaleza que faz manutenção de equipamento é o César Nunes vocês podem segui-lo no Instagram nas redes sociais dele é um cara muito bom é um cara muito bom e ele tem uma assistência técnica de equipamentos eletrônicos fundo de quintal fundo de quintal mas eu não estou falando de uma sala de fundo de quintal não gente eu estou falando do fundo de quintal com um gato passando que tem um nome aí em São Paulo mas aqui a gente chama de caçaco que é que é o gambá então ele ele tem famílias de caçaco que ele alimenta de casa tem tem uma iguana gigante lá duas ou três iguanas sei lá até o urubu pousa lá no sítio dele que é praticamente de frente para a praia então assim todas as condições não seriam favoráveis pelo nosso olho quando vai pensar no ambiente para colocar um equipamento para manutenção um teclado caríssimo por exemplo esse cara ele dá manutenção para os instrumentos das maiores bandas de forró aqui do nordeste na verdade bandas em geral então se você pegar o Elis Afadão o Xan de Avião cara muita gente muita gente muita gente grande muita gente famosa comendo teclado para lá eu ainda não precisei mandar porque meus instrumentos estão praticamente todos na garantia e são muito novos e eu tiro muito pouco de casa mas sempre falo de manutenção preventiva não espere o equipamento dar problema para fazer manutenção e aí o pessoal lá da igreja teve um problema no teclado um piano digital da Yamaha e falou assim cara leva no Cezinha porque eu aconselho levar nele porque ele é um cara muito honesto muito técnico apesar das condições do ambiente o cara sabe muito já salvou muito equipamento que foi condenado nas assistências e aqui tem uma assistência técnica específica que é horrível a pior assistência técnica eu não mando nada meu para lá se você me pagar para levar alguma coisa para lá eu não aceito eu não aceito mas eu te pago vai que é de graça eu te pago não quero não vai nada meu para lá porque já foi para vocês terem ideia antigamente tinha uma outra assistência técnica que era na Paraíba em João Pessoa e eu preferia mandar para Paraíba do que mandar para essa daqui então esse cara que mora no sítio que é um fundo de quintal que mora praticamente na frente da praia em condições totalmente adversas que a gente esperaria de uma assistência técnica é super capaz honesto tecnicamente sabe o que está fazendo e já livrou muito equipamento condenado e muito colega eu indiquei lá que levassem um piano da igreja para lá e quando o cara abriu ele encontrou graxa de corrente de bicicleta de moto aquela derivada de petróleo aquela amarela mesmo no teclado todo e já atingindo as placas a sorte é que não atingiu a placa principal e ele fez um vídeo que está no canal dele no instagram mostrando isso por que? porque as pessoas o cara ouve o galo cantar não sabe aonde então o cara ouviu que tinha que botar a graxa no teclado para poder bater menos ou para poder melhorar a execução em teclado de tecla pesada gente não é uma graxa de moto não é uma graxa específica para equipamento eletrônico é um produto dedicado a isso o nutriso o cara não perdeu o teclado todo então a dor de cabeça o trabalho que foi para tirar e outra coisa ele não conseguiu remover toda a graxa do sistema então a pessoa vê na internet gente falando alguma coisa e leva inclusive eu falo de mim questione tudo que eu estou falando seja curioso vá pesquisar vá estudar voltando para o ponto principal é que as pessoas inventam de fazer manutenção no teclado desse e fazem uma uma sujeirada dessa né mas essa é uma dica que eu que eu dou para vocês não façam isso leve para uma pessoa responsável para vocês possam cobrar né principalmente no teclado há um ano atrás o cara perguntou assim cara onde é que eu levo assistência técnica aqui para a minha placa de áudio porque eu trabalho soltando VS não sei o que me diz aí me indica um canto mais barato cara você trabalha com isso você trabalha é profissional sou então leve na assistência técnica autorizada porque você vai poder cobrar da assistência técnica autorizada se você não é um profissional se você é um robista se você é um cara que é um estudante que está ali um amador quer só fazer funcionar o negócio não vai ter um prejuízo num evento numa coisa grande você pode arriscar e levar para uma pessoa que você não e mesmo assim tem pessoas idôneas e honestas que mesmo se tiver um problema ali ele dá um prazo de garantia é o caso do César dá um prazo de garantia você tem uma garantia de tanto tempo para você voltar a se apresentar esse mesmo problema se for outro problema é outra coisa entendeu o pessoal acha que equipamento velho equipamento vintage são coisas diferentes tá eu estou vendo aqui que esse vídeo já está com uma hora uma hora de vídeo acho que eu bati o recorde mesmo com as edições aqui e ainda tem muito mais coisas que estão anotadas eu estou tentando melhorar aqui esses vídeos para vocês tem uma cola aqui ainda tem alguns pontos que eu não vou falar mais porque está muito longo está com uma hora e seis aqui eu ainda vou editar ainda vou cortar algumas coisas mas eu acho que eu não vou conseguir cortar seis minutos de falação é isso sobre os teclados eu não sou endossa estou muito feliz até gostaria de ser endossa é vou ficar calado de virtuais pronto de virtuais eu gostaria muito de ser endossa de virtuais eu gosto de virtuais não está aqui não o computador mas está ali um grande abraço muito obrigado Deus te abençoe e qualquer coisa lá pelo Instagram tá ok vou deixar o link aqui na descrição